Pessoal, tomando banho na banheira suspensa, uma coisa leva a outra, frutinha lá em cima, fora do padrão, nunca tomou banho de banheira suspensa, olha aí, maneja o JH para o Brasil inteiro, agora é bom? Não é bom, porque o pássaro fica com o rabo para fora da banheira, mas para ele começar se acostumando a tomar banho, você que tem essa dificuldade, você pode estar fazendo assim, banho na banheira suspensa, bebê do embaixo, no trópica natural, a laranja lá em cima para poder atrair ele, esse é o manejo de resultado, manejo do dia a dia, o manejo que o passarinheiro gosta.